Numa roda de amigos eu te conheci E o seu roxinho lindo nunca mais eu esqueci E a nossa amizade foi virando uma paixão Te colocando no meu coração Que te amo e quero você sempre aqui A vida da vontade do destino trouxe você para mim Pensei que esse sofrimento nunca ia ter fim Mas com a ajuda de Deus você voltou pra mim Hoje estou muito feliz, amor, tenho paz e muita fé Eu sou uma nova mulher Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida da volta do destino trouxe você para mim Sei que as nossas brigas foram ilusão Pois te tenho guardado dentro do meu coração Me desculpe se te fez sofrer, mas eu quero Se eu quero mulher igual a você E a vida da vontade do destino trouxe você para mim Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida da volta do destino trouxe você para mim Porque te amo e quero você sempre aqui E a vida da volta do destino trouxe você para mim E a vida da vontade do destino trouxe você para mim E a vida da vontade do destino trouxe você para mim E a vida da vontade do destino trouxe você para mim E a vida da vontade do destino trouxe você para mim E a vida da vontade do destino trouxe você para mim